Antes da consciência você já existia. A consciência foi uma aquisição temporal, cultural. Portanto, a consciência é sempre passante. Você não tem mais a consciência da infância. Você não tem mais a consciência da adolescência. Você não tem mais a consciência dos seus primeiros anos de casamento. A consciência é sempre passante, é sempre limitada, é sempre uma fragmentação da percepção da realidade. Ela nunca é a realidade. Portanto, a consciência nada tem a ver com a sua exata natureza incondicionada, da sua natureza que é inconsciencializada. A consciência só diz respeito à pessoalidade. A consciência só diz respeito ao observador. A consciência só diz respeito a essa observação limitada a uma terceira dimensão, o qual não condiz com a realidade, que é atemporal e não espacial. A consciência só é possível enquanto está sendo alimentada a ilusão de separatividade, que tem que ter um observador que está se conscientizando de algo fora do observador. Então, a consciência faz parte da criação na ilusão. No findar do observador e da coisa observada, aonde é que pode haver consciência? Consciência do quê? A consciência é como o sonho. O sonho só pode existir enquanto você está dormindo. Quando você desperta, onde é que está o sonho? Então, do mesmo modo, quando você desperta para a percepção de que você não é uma pessoa, quando você desperta para a ilusão de separatividade, aonde é que pode haver consciência? Então, numa percepção plena, você vê que a consciência se limita a um momentâneo pacote de condicionamentos. e esses condicionamentos, eles são dispensáveis. Veja bem, dispensáveis é o que diz o pensamento do momento. A partir do momento que esse pensamento tem uma visão mais ampliada, a consciência anterior é dispensada. Então, a consciência é só uma aquisição, uma fragmentada percepção da realidade, que não é a realidade. Na realidade, não há consciência pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.